Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. E hoje, gente, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa adubação orgânica que a gente já falou outras vezes, porque eu tô com muitos clientes aí com dúvidas de como utilizar, então vou fazer aqui um passo a passo, já que nós estamos na lua nova, que é uma lua maravilhosa para fazer esse tipo de adubação, já que a lua nova, gente, ela é a principal lua para esse tipo de processo de adubação, porque ela é uma lua que não tem muita influência nas nossas plantas, não tá subindo seiva, como acontece na lua cheia, na lua crescente, então nós assim que somos produtores dizemos que é um momento mais dessa parte aqui das raízes, então é muito bom fazer adubação nesse período, tá bom? Já fica aí o convite para quem não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, não perder nenhuma dica, já deixar também um joinha que nos ajuda, nos anima muito e fiquem até o final que tem uma dica bem legal, tá bom? Uma dica extra. Gente, o que que eu tenho aqui? Aqui tem mamona, tá? Esses pedacinhos mais maiores aqui, ó, é a mamona, esses outros aqui é casca de banana, isso aqui tudo foi triturado, não precisa a gente fazer aquela farinha muito, muito fininha, não, dessa forma aqui já tá, já é bem legal, tá? E aqui casquinha de ovo maravilhoso, cálcio puro, né? Isso aqui é, as plantas amam, ajuda demais no desenvolvimento das raízes, no crescimento da nossa planta, cálcio puro. Detalhe importante aqui, gente, é que nessa formulação aqui, juntamente com essa borra de café aqui, que já foi descansada por quatro dias, né? Já foi colocado aqui dentro aquela areinha do jeito que eu já ensinei aí no vídeo da borra de café, né? Vou deixar aí no card pra vocês assistir, quem não assistiu ainda, a forma de utilizar borra de café assim, pra você aproveitar o máximo de nitrogênio sem causar nenhum tipo de prejuízo pra sua planta, já que a borra de café, ela é útil, muito útil, se usado da forma correta, tá, gente? Senão, ela pode também queimar as nossas plantas, vou deixar aí no link, tá? Pra vocês assistirem depois. Aqui, gente, nessa formulação, nós temos um NPK perfeito pras nossas plantas. Aí, agora, vem um ponto muito importante. Aqui, eu tô usando a mamona, tá? Vou deixar aí também um videozinho sobre a mamona, somente a mamona, a farinha da mamona, que a gente tem que tomar alguns cuidadosinhos, né? Eu falo melhor lá no vídeo, depois vocês assistam, quem não assistiu ainda, mas essa formulação aqui da casca de banana, tá, gente? Ela é riquíssima em fósforo, as plantas precisam, especialmente nós, né, que amamos as rosas do deserto, pra elas florirem muito, o fósforo é excelente pra isso. Porém, ela tem que ser usada da forma correta, já que a mamona, ela tem uma liberação lenta, né, pessoal? Então, tem que ser usada da forma correta. Eu utilizo a casca de banana, a casca de ovo e a borra de café a cada 30 dias nas minhas plantas. Gente, um detalhe importante aqui, ó, que eu quero falar pra vocês. Eu gosto de deixar a minha planta sem rega por, pelo menos, assim, uns 3, 4 dias. Podem reparar que o substrato tá bem sequinho. Porque dessa forma, gente, quando eu fazer aqui a minha adubação, a planta, ela vai receber imediatamente, porque como ela não tá molhada, né, vai descer todinho aqui pra todo substrato e as raízes vão buscar todos os nutrientes agora, o NPK todinho que ela tá precisando. Então, fica aí uma dica também bem legal. Deixa as suas plantas sem rega uns 3, 4 dias, no dia que chegar a data da sua adubação orgânica. Ponto importante também, gente, sempre façam uma valinha. Não joguem assim por cima, não, pra não atrair bichinhos. Façam uma valinha assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu utilizo o passo a passo que eu faço aqui pra mim conseguir ótimos resultados, como os que eu tenho aqui com as minhas plantas. Gente, eu vou pegar e vou colocar aqui dentro, né, da minha valinha. Aqui nessa fórmula que eu tô fazendo aqui, tá a casca de banana e tá também a mamona. Agora eu venho com casquinhas de ovo triturada, farinha também. Gente, em um vaso grande como esse aqui, eu gosto de fazer, tá? Depois, pro vídeo não ficar muito longo, eu venho com uma valinha aqui ao redor. Não fique muito pertinho aqui das raízes, não, tá? Vocês podem deixar aqui mais distante. Eu gosto de fazer, assim, uma lua minguante, tá? É o suficiente pra planta conseguir a alimentação que ela precisa. Lembrando que essa é a orgânica. Então, é essa que a gente produz aqui, né? Então, gente, depois, claro que você vai continuar com as adubações que você já faz. Se você já utiliza alguma outra coisa, você leia lá as instruções do fabricante direitinho e podem fazer. Caso vocês queiram usar somente essa adubação, também é maravilhosa, tá, gente? É uma adubação mais caseira, mais barata, né? E que acaba sendo muito legal, especialmente pra quem tem muitas plantas. Então, tá. Então, eu coloquei aqui o meu NPK, casca de banana, casca de ovo e a mamona, tudo triturado, feito farinha. Coloquei a valinha e cobri. Agora, gente, esse é o processo do passo a passo, tá? Dessa adubação, lua nova, tá? Façam tudo. Gente, façam uma tabelinha. Se vocês têm muitas plantas, né? Como é o meu caso, tem que... Às vezes, eu não consigo fazer mais de uma bancada naquele dia. Então, o que eu faço? Eu anoto tudo o que foi feito naquela bancada e aí, no caso de vocês que tiverem 4, 5, 10 plantas, anotem o dia que vocês fizeram essa adubação, pra daí 30 dias, 40 dias, vocês virem e fazer novamente, tá bom? Agora, gente, eu pego, ó, aqui tá a minha, né, o meu café, do jeitinho que tem que ser usado e venho e jogo aqui por cima. Reparem, gente, lembrando que esse café aqui, ele já tá, esse adubo tá bem descansado, né? Ficou 4 dias aqui, ó. Reparem como a água que tá saindo é bem, né, escurinha, porque ele já fez tudo que ele precisava fazer, ele já... Todos os micro-organismos já limparam e sobrou aqui somente nitrogênio. Pronto. Agora, gente, uma coisa que eu gosto de fazer aqui nesse momento é fazer uma rega, normalmente, tá? Aqui, meu regadorzinho, normalmente, eu venho e faço uma adubação, uma rega, né? Já fiz minha adubação, faço uma rega, normalmente, nas minhas plantas, pra que tudo isso aqui desça pra todo substrato e as raízes vão lá buscá-la. Gente, não tem problema nenhum ficar assim, ó, se você lavou aqui com a sua rega, não vai atrair bichinhos, não. Tá, gente? Então, faça essa adubação, ela é barata, é orgânica, alimenta as suas plantas e aí você vai ter sempre folhagens, assim, maravilhosas, florações, tá? E além dessa adubação orgânica, né, se você puder, faça também adubação com esses produtos aí que a gente encontra, né, nas lojas, forte e tantos outros produtos também. Eu utilizo muito essa em todas as minhas plantas, sempre tem, ó, você vai olhar, vai ter sempre uma casquinha, porque eu acho que funciona bem e é mais barato, né? Nós estamos em um momento, né, gente, que não tá fácil pra ninguém, né? Então, eu acho que tudo que dá pra gente aproveitar, a gente tem que fazer. Gente, tem uma dica extra agora muito legal, é o seguinte. Pra quem, especialmente, a gente vai fazer essa adubação, essa adubação orgânica, especialmente pra essas mocinhas aqui, ó, essas gravidinhas, tá, gente? Priorizem essa adubação pra suas plantas em vargens, tá? Daí, em vez de ser somente 30 dias, você pode fazer a cada 15 dias, vai ajudar. Olha essa vagem, gente, olha a grossurinha que ela já tá. Então, essas gravidinhas, elas precisam ainda mais desse cuidado. Quando elas estão assim, ó, como é o caso dessa, olha que bebezinha, né? Agora que ela tá começando, priorizem, agora mesmo tá aqui, né? Tá bem, olha, reparem como tá bem sequinho, vou vir aqui fazer mais adubação nela, especialmente porque, como ela vai me dar muita semente, gente, eu tenho que ter esse carinho, esse cuidado com a minha gravidinha. Tá bom? Então, quinzenalmente, e lá, quando vocês estiverem quase chegando no último mês, nos 90 dias, pode fazer até mesmo uma vez na semana, essa adubação orgânica só traz benefício pras nossas plantinhas em vargem. Tá bom, pessoal? Um abraço, não esqueçam de deixar um joinha que nos ajuda, nos incentiva muito. Um abraço, pessoal, tchau, tchau!